O clube da criança, depois, ela saiu da manchete e veio para o SBT. Essa moça, eu não vou dizer o nome dela, porque vocês não conhecem, porque vocês não sabem quem é. Eu espero que vocês digam, quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Então, vem aí para receber o troféu de imprensa, a cantora, a apresentadora, Angélica! Mais palmas, muito mais palmas para Angélica, muito mais palmas para nós, Angélica, meu Deus do céu, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Como ela está bonita, não está? Angélica, eu sei que você vai casar recentemente, hoje é dia 30 do mês de janeiro, como você está aí toda de branco, eu quero saber se você vai sair daqui e vai direto para a igreja? Eu não, não. Ah, isso aqui não é noiva? Não. Não é vestido de noiva? Não, não, imagina, vestido de noiva, só porque tem que vestir bem bonita para receber esse troféu, não é? Mas você não vai casar? Eu? Ah, um dia sim. Ah, um dia, mas não está marcado um dia. Não. Quer dizer que as fofocas de revista de que você vai casar, eu não sei se é com um banqueiro, eu não sei se é com um navegador, eu não sei se é com um apresentador, eu não sei se é com um vendedor. Ela vai casar? Vai casar? Ah, mas como é que vocês sabem que ela vai casar? Como é que vocês sabem? Hein, hein, o que você, o que você, o que você, você que está falando, o que ela vai casar? Lógico, com o César Filho. Não. Ela vai casar com o César Filho? Menino, eu não sabia. Ah, então, agora aquele caprichado, né? Olha, olha, ela vai casar com o César Filho. Ela vai casar com o César Filho. Uau, mais uma. Erika, mas enquanto você não casa, eu quero que você me diga, quando você ganhou esse troféu de imprensa, você estava na rede de manchete de televisão? Isso, eu estava na rede de manchete. E eu, assim, quando eu vi que eu tinha conseguido ganhar o troféu de imprensa, eu fiquei, assim, numa emoção tão grande, porque todo prêmio que eu recebo, por menor que seja, por maior que seja, eu sempre comemoro e fico muito feliz. Troféu de imprensa era sempre um sonho. Eu, desde pequenininha, vi as pessoas recebendo e nunca imaginava que eu podia estar recebendo. Mas quando você fala desde pequenininha, 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 você, quando foi que surgiu na sua cabeça a vontade de ser a cantora ou de ser apresentadora de televisão? Você tinha dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, oito anos, quantos anos você tinha quando surgiu? Surgiu com doze anos. Com doze anos? Que foi quando eu comecei, quer dizer, eu comecei com cinco anos, com garota propaganda e tal, mas como apresentadora e cantora, eu comecei com onze anos, eu comecei a querer mesmo. Mas com cinco anos de idade, você fazia o que na televisão? Eu não lembro. Eu fazia comerciais. Mas que comercial você fez na televisão, você lembra? Eu fazia comercial da Colso, eu fiz comercial da Colso, das balas de quinha, de bonecas da estrela. Como é que era das balas de quinha, você lembra? Olha, a bala de quinha foi o primeiro comercial que eu fiz. Pois é, eu lembro. Então fiz que você é a Angélica pequenininha com cinco anos, você tinha cinco anos de idade. Então nós estamos, nós estamos, quando a Angélica tinha cinco anos, e ela vai fazer o anúncio das balas de quinha. Das balas de quinha. Eu tava, era a grande jogada o nome do comercial. Então eu tava assim com uma bancada de, tipo um cassino, e um garoto jogando. E eu, toda maquiada. Eu sou garoto, eu tô jogada, tô jogada, tô jogada. E eu com o cabelo assim, toda assim, bem vamp, com batom vermelho, porque tinha que parecer mais velha, eu tinha só cinco anos. Aí eu tava assim, ele jogando, e eu ficava assim, com licença. Eu ficava assim. E aí ele ficava jogando e eu torcendo. Aí quando ele ganhava o prêmio dele, era a bala de quinha. Mas você não falava nada? Hã? Você não falava nada? Não, eu fui o primeiro comercial, eu não falava nada. Você dava só a bala de quinha pra ele, mais nada. Eu dava a bala de quinha pra ele, e a gente comemorava assim, aí todo mundo aplaudia. Como é que você fazia com o garoto? Como é que eu fazia? É, pra comemorar. Pra comemorar, eu dava um beijo nele. Não, 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 não pode. Não, porque o César Filho não vai gostar. Não, então, então, beijo não. Igual foi o outro.